Segundo round, objetos, dados e serialização, certo? Agora sim, a gente vai entrar no kernel da primeira questão. Não vale mudar, depois vocês viram isso aqui, ó, na cidade. O que que é a palavra serialização? Serialização é usado em computação em geral, não é só na orientação a objeto, mas pode ser expressa no contexto de orientação a objeto. Você vai transformar o estado de um objeto em um formato de dados que possa ser armazenado ou transmitido, certo? Ou seja, tá lá meu objeto passeando, né? Aí eu quero pegar o meu objeto, certo? E quero colocar ele num formato que depois, acabou o programa, desliguei, eu voltei, eu quero retornar esse objeto, esse objeto volta a existir. Esse processo de voltar a existir a partir dos dados é a desserialização. Então serialização é quando eu transformo ele num formato de dados e desserialização é o processo de volta. Entenderam o que é isso? É o que eu pedi pra vocês fazerem na primeira questão. Uma serialização, certo? O Java tem uma interface, presta atenção. Então, o Java tem uma interface chamada Serializable. Só deixa eu ver se eu, tá gravando, tá, né? O que que é a interface Serializable? Todos os objetos que podem ser serializados deveriam implementar esta interface, certo? O que é um objeto que pode ser serializado? É um objeto em que eu sou capaz de pegar o estado dele, gravar num arquivo ou num formato de dados e depois restaurá-lo a partir desses dados. Quem é que me responde essa? Há objetos que não podem ser serializados? Eu acho que tem isso, mas todos os objetos não poderiam ser serializados. É isso que eu tava esperando. A resposta é óbvia. É óbvio que tem, senão não existiria essa interface, né? Há objetos que não podem ser serializados. E há várias razões pra isso. Tem objetos que você não serializa por questão de segurança. Por exemplo, eu tenho um objeto que tem a senha do usuário, certo? Eu não posso serializar por questão de segurança, certo? Tem objetos que eu não posso serializar porque não é possível restaurá-lo a partir do seu estado, certo? Não é possível. Mas como é que eu consigo não restaurar um objeto a partir do seu estado? Tem vários cenários pra isso. Por exemplo, às vezes, o objeto, ele pode... Se tiver tempo de falar de programação paralela, eu vou mostrar. Às vezes, o objeto pode parar no meio de um processo e ficar em espera. Por exemplo, certo? Ele tá lá parado no meio de um método dele e espera, certo? Aí você vai lá e serializa o objeto e apaga ele. Quando você deserializa, aquele método que tá na metade não tem como eu restaurar pra ele continuar executando pela metade. Então, esse não é um objeto serializável, por exemplo, certo? Tem objetos que não são serializáveis. Aqueles que são, deveriam definir uma interface serializable. Essa interface não tem método nenhum. Não tem método. Então, mas que diabos alguém fez essa interface? É porque ela... Essa é uma interface de marcação. É como se eu botasse uma marca. Se eu botar implement serializable, o Java sabe que você consegue serializar aquele objeto. É só isso. É só uma marcação. Tá? E aí, se o objeto é serializable, tem duas formas de fazer. Tem a forma padrão, que é feita por reflexão. O que é reflexão? É outra coisa que se der tempo, a gente vai estudar. Reflexão é o seguinte. É uma técnica de programação, em que um programa abre a si mesmo, ou um outro programa, abre o programa, na hora da execução, olha o programa por dentro e faz alguma coisa com ele. Reflexão é usada pra várias coisas. Tem reflexão que é usada, por exemplo, pra serialização. Eu quero pegar um objeto Java, eu quero abrir ele na hora, assim, abre o objeto, olha o que tem lá dentro e sai o gravando. Essa é uma técnica que usa reflexão. Reflexão é usada, às vezes, pra modificar dinamicamente um programa. Eu posso chegar lá no programa, olhar como ele funciona e inserir um comportamento novo. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Basta você saber o seguinte. Se você disser que o objeto é serializable, o Java tem uma técnica automática de pegar o seu objeto e gravar. Certo? E existe a serialização chamada customizada. A customizada você implementa na mão. Pra isso, você tem que reescrever. O seu objeto tem que ter três métodos, a sua classe tem que ter três métodos. Write object, read object e read object no data. Eu não vou explicar esses métodos, porque eu acho que não vale a pena entrar nesses detalhes. Mas tem coisa mais importante pra gente falar. Então eu vou mostrar a serialização padrão. Certo? Como é que funciona a serialização padrão? Então eu vou pegar um exemplo aqui agora. Ainda tá em Java aqui. Serialização. Primeiro. Vocês lembram do nosso velho amigo Bastião. Todo mundo lembra de Bastião, né? Aquele monstrinho que pode estar acordado, dormindo. Ele tem uma idade, ele tem um estado e ele tem um nome. Então ele tem três atributos de estado. Idade, estado, que é acordado, dormindo, e nome. Certo? Bom. Aí eu digo, o Bastião é igualzinho. Eu não mudei nada. É aquela classe Bastião que vocês já conhecem. Eu não mudei absolutamente nada. Certo? Só que eu escrevi aqui, implement serializable. Tá vendo aqui, ó? Implement serializable. Então eu estou dizendo para o Java que os objetos dessa classe são serializados. Só isso que eu fiz. Eu não fiz mais nada. Certo? Bom. Agora vamos serializar esse objeto. Como é que eu serializo ele? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Eu criei um objeto Bastião aqui, ó. Criei. Tá vendo? Criei um objeto Bastião. Normal. É um Bastião com um ano de idade, está acordado e se chama asdurubal. Tá? Agora, eu quero serializá-lo. Ok? Para fazer uma serialização, eu tenho um cara chamado Object Output Stream. Um Object, um Output Stream, Output Stream, é uma forma antiga do Java, é o antecessor do Writer. Certo? Então, antes do Writer, existia o Output Stream. Infelizmente, muita coisa ainda se mantém no Output Stream. Ele é um equivalente ao Writer. Tá certo? Então, imaginem que um Output Stream é como se fosse um Writer, na versão antiga. Então, um Object Output Stream é como se fosse um Object Writer. É um Writer que consegue gravar um objeto. Certo? Bom, então eu estou criando um New Object Output Stream. E eu estou fazendo um Pipe. Com quem? Do mesmo jeito que existe File Writer na versão nova, existe File Output Stream na versão antiga. Então, File Output Stream é a mesma coisa que um File Writer. É um arquivo que você grava no disco. Certo? Você dá o nome do diretório e o arquivo e ele vai gravar. Certo? Então, eu fiz um Pipe entre um Object Output Stream e um File Output Stream. Certo? O que é que o Object Output Stream faz? Ele pega o objeto, analisa a estrutura interna do objeto e joga no stream de saída. O que é que um File Output Stream faz? Ele vai pegar esses dados que ele recebeu byte a byte e vai gravar no arquivo. Aí, eu vou pegar agora o meu Object Output Stream, que é esse cara aqui, e vou dar um Write Object, que é o método dele. E eu passo como parâmetro o objeto que eu quero. Ele vai gravar esse objeto no arquivo. Lembrem-se que vocês têm que dar sempre um Close. Então, onde vocês leem Output Stream, leem um Writer, só que é um Writer na versão antiga. É só isso. Certo? Aí, vocês vão entender facilmente o que aconteceu aqui. Todo mundo entendeu? Oi? Oi? É. É, porque é mais fácil, né? Como você diz, é objeto binário, eu pego o objeto e passo. É isso? É. Porque ele vai pegar o seu objeto, ele vai analisar internamente os atributos do objeto, e ele vai jogar o valor desses atributos para o stream de saída. Porque, basicamente, o que é uma serialização? É eu pegar os atributos do meu objeto, no estado que eles estão agora, e gravar. É isso que é uma serialização? E é isso que ele vai fazer. Oi? É, eu vou fazer isso agora. Eu vou dar um play aqui, vou rodar. Ele rodou, certo? Agora eu vou lá na pasta, onde está o objeto. Aqui no reflexão. Não, não é no reflexão, não. Serialização. Olha, ele está na pasta do Bastião. Por quê? Olha só, gente. O que eu fiz aqui, só para vocês entenderem. Para todo mundo gravar e ler no mesmo lugar, como estão em pacotes diferentes, eu fui aqui no Bastião, olha só o que eu fiz. Presta atenção, porque isso é uma técnica legal. Eu escolhi uma das classes, uma das classes, que é o Bastião, e usei aquela técnica do resource, etc. No Bastião. Então, eu peguei o diretório onde o Bastião está. E eu coloquei essa variável estática como pública. Certo? Aí, o Serializa usa esse diretório do Bastião. Ele não grava no dele. Aí todo mundo grava no mesmo lugar. Certo? Todo mundo entendeu isso? Deixa eu trazer mais para cá. Onde ele gravaria se não tivesse isso mesmo? Se eu só mandasse o nome do arquivo? Não, se você não disser aonde, ele vai gravar o diretório corrente da aplicação, que é sempre uma incógnita, o que isso quer dizer, certo? Eu nunca recomendo você usar isso, certo? Espera aí, isso é onde ele está gravando ou de onde ele está pegando? Eu estou gravando, né? Onde ele está gravando. Então, ele gravou aqui, olha, no diretório do Bastião, está vendo? Espera aí, deixa eu apagar esse aqui, porque esse aqui não tem nada a ver com a história. Está vendo que ele gravou aqui? Agora, eu vou abrir o arquivo. Vamos abrir ele. Aí. O arquivo está em formato binário. Está em formato binário. Eu abri no editor de texto. O editor de texto, ele tenta fazer o melhor possível para te mostrar o que tem ali. Mas é o formato binário que o Java usa dele. Certo? Ele grava o objeto no formato binário. Tudo bem? Mas quando ele for recuperar isso, como é que ele vai saber onde estão os dados relevantes? No caso do círculo, por exemplo, poderia escrever raio com a linha, x, número e o outro, o tipo não é uma linha. Como é que ele... Aí é que está, olha só. Você viu que ele grava quem é a classe do objeto. Está vendo que tem ali a classe do objeto, Bastião? Certo. Quando ele serializa, ele diz o que classe é. Mas na hora de serializar, ele já sabe de que classe é. Então, ele já sabe como ele vai montar. Certo? Depois, note que ele grava ali quem é o atributo. Atributo idade, por exemplo. Está vendo que ele gravou ali o atributo? Aí ele grava o atributo e quem é o valor. Aí é fácil de remontar. Ele sabe quem é o atributo, ele sabe quem é o valor e ele remonta. Entendeu? Não tem segredo. Era mais ou menos isso que você ia fazer no seu também. Não muda. Você entendeu? Bom, vamos lá. Vamos des-serializar agora. Eu vou montar o objeto de volta. Certo? Eu não sei. Eu não sei se ele salva as variáveis estáticas. Tem que ver. Agora, ó. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Você pode dizer que o atributo é volátil. É volátil. Se esse atributo for volátil, ele não é gravado. É um atributo que você está dizendo que não interessa gravar. Às vezes é um negócio que você usa ali só internamente, controle, não interessa gravar. Aí você bota volátil e ele não grava. Hã? Ah, transiente. Volátil é outra linguagem. É transiente. Hã? Não sei. É em C++? Não sei. É transiente em C, tem razão. Se você disser que é transiente, ele não grava. Tem alguns atributos que às vezes você usa para propósito interno. Se você disser que é transiente, ele não grava. Como é que é deserialização? Olha só, gente. É o processo contrário. Então, olha o que eu fiz. Eu criei um object input stream. E o input stream é o equivalente do reader old style. Certo? Eu criei um object input stream, que tem um pipe com file input stream, onde eu digo o arquivo que eu quero. Certo? Aí eu dou um read objects. Certo? Ele lê e monta o objeto. Certo? E aí eu uso, eu dou um cast, porque ele retorna um object genérico. Aí eu dou um cast garantindo que esse objeto é da classe bastião. Certo? Para ele poder jogar nessa variável. E eu fecho o stream. E aí eu dou um the bastião.aparece. Para o bastião aparecer, para você ver como é que é. Aí agora vamos ver aqui. Eu dei um play. Aí você vê que ele recuperou o bastião do jeito que estava do stream beam que eu acabei de criar. Todo mundo entendeu isso? Bom. Só que... E agora entra a parte filé da aula, hein? Então prestem atenção agora. Que agora é a parte filé. Então a gente usou o object output stream para serialização. E o object input stream para deserialização. Certo? Só que... Objetos... Eles têm servido hoje em dia, e principalmente para o QualEB, para muito mais do que consumo interno. Certo? Por exemplo, tem aplicações hoje na internet, serviços de consultas de dados que você pede uma certa informação e ele te entrega na forma de um objeto. Tá? Tem bases de dados hoje. Você chega lá e fala, ah, eu quero consultar tal coisa. Ele te dá o retorno daquela consulta na forma de um objeto. Certo? Mas, não seria justo se a gente limitasse a representação de um objeto a Java. Não é? Por exemplo, eu gostaria de trocar objetos de Java com Python, com C++. Mas como é que eu faço isso? Já que eu estou usando esse formato binário, etc, etc, etc. Uma das abordagens que tem sido usada é o XML. Eu acho que eu já falei um pouco de XML para vocês quando eu falei de... Eu falei? Não. Não, né? Falei? Não. O que é XML? A sigla XML quer dizer Extensible Markup Language. Eu não vou dar um curso inteiro de XML, mas se vocês quiserem, eu tenho aulas completas de XML na web, na minha disciplina de web. Eu explico o XML inteiro. Quem quiser assiste no YouTube, tá? Mas, em linhas gerais, o que é o XML? Ela foi lançada em 96, pelo W3C, que é o mesmo comitê que criou os padrões da web. Certo? Ela é uma linguagem que tem uma família relacionada com o HTML. O HTML é aquela linguagem que você já conhece que você usa para construir páginas. Só que o XML tem uma diferença. Certo? Ela é genérica. Então, tal como o HTML, ela usa marcadores. Certo? Por exemplo, imagine que você diz assim, Horácio escreveu o livro Vida do Dinossauro. Certo? Você tem essa frase. Agora eu entendi porque eu coloquei Horácio aí. Eu criei esse exemplo há uns 15 anos atrás e eu nunca lembrava porque eu tinha colocado Horácio aí. Agora eu lembrei. Legal. Bom, vamos para a frente. Então, Horácio escreveu o livro Vida do Dinossauro. Certo? E eu quero pegar essa frase e quero dizer quem é o autor e o que foi escrito. Então, o XML, tal como o HTML, ele tem a ideia de você ter marcadores que você coloca entre o sinal menor e maior. Por exemplo, eu posso ter um marcador dizendo Horácio é o autor. E a ação é escrever o livro Vida do Dinossauro. Certo? Então, o marcador, ele abre e fecha. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ele abre e fecha. Certo? Aí eles delimitam o conteúdo dos elementos. A ideia, presta atenção, que agora eu tinha no anão do negócio. Como eu posso fazer marcadores que abrem e fecham? Por exemplo, eu posso construir uma hierarquia. Certo? Então, por exemplo, eu posso ter um marcador para a sentença inteira. Sentença barra sentença. Aí dentro da sentença eu tenho autor. Autor barra autor. Horácio. Ação barra ação. Aí dentro da ação eu tenho escrever o livro. Publicação. Tito. Livro. Título. Vida do Dinossauro. Então, note que eu construí isso aqui, ó. Eu fui usando marcadores. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Para construir uma hierarquia. Certo? Dizendo. Dentro de uma sentença eu tenho o autor e eu tenho a ação. Dentro da ação eu tenho a parte de quem escreveu e eu tenho a publicação. Dentro da publicação eu tenho o tipo e eu tenho o título. Então, eu consigo ir desmontando a minha construção. Horácio escreveu o livro Vidas do Dinossauro. E eu consigo fazer uma hierarquia de conteúdo. Por que que isso é importante para a orientação a objetos? Mas eu quero falar para a orientação a objetos. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Vai lá, vai. Continua. É uma responsabilidade. Você sair construindo, separando cada subparte, subresponsabilidade. E como isso se casa com a orientação a objetos? Tem a pergunta que você fala sobre outras linguagens, pegar esse objeto e depois se definir para ela. Sim. Mas eu quero saber o seguinte. A hierarquia. Isso é uma hierarquia. Certo? Por que isso se casa bem com a orientação a objetos? Hã? É. Você pode pensar que uma aplicação qualquer é uma hierarquia de objetos. Objetos são uma hierarquia. Quando a gente faz composição, por exemplo, os objetos estão dentro de uma hierarquia. Certo? Então, o XML é uma hierarquia, se casa muito bem. O que você falou, por exemplo, você imagina que publicação pode ser um outro objeto, que faz parte do objeto sentença. Autor pode ser um outro objeto. Então, você pode ter uma hierarquia de objetos que se casa com a hierarquia do XML. Antes de eu chegar na hierarquia, só umas coisas a mais. Você pode, nos elementos, colocar atributos assim. Ou você pode ter elementos vazios. Mas isso é detalhe. Então, XML e objetos. A estrutura hierárquia do XML combina com a estrutura hierárquia de objetos. Objetos são uma hierarquia. XML é uma hierarquia. É um casamento perfeito. E eu vou mostrar isso para vocês agora. No XML, no Java, eu já tenho um cara que faz a mesma coisa que aquele binário, só que em XML. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que ele vai gravar em XML. Ele tem o XML encoder para serialização e o XML decoder para deserialização. Então, vamos ver a brincadeira aqui. É o mesmo bastião agora. Eu vou pegar o mesmo cara. Cara, eu não mexi no bastião. Certo? Não mexi. O bastião é o mesmo. Ele só tem a interface serializable, que é a única coisa importante. Como é que eu serializo? Bom, aqui está tudo igual. A única coisa que mudou, a única coisa, é que ao invés de eu ter um object output stream, eu tenho um XML encoder. É a única coisa que mudou. Mas note que eu fiz um pipe com um buffer output stream, que fez um pipe com um file output stream. Certo? Por que isso? Então, eu tenho três caras no pipe. Certo? Bom, é que o XML encoder precisa de um buffer output stream. Certo? E o file output stream não é um buffer de output stream. Certo? Então, eu tive que pegar o file output stream, fazer um pipe com um buffer output stream, para fazer um pipe com o XML encoder. Então, eu fiz um pipe de três. Tá? Entenderam isso? Aí, eu dei encoder write object debaster. Do mesmo jeito que eu fiz no outro. Eu mandei gravar o objeto. E close. Vamos ver o que acontece? Eu vou dar um play aqui. Gravou o objeto. Olha que coisa linda agora, hein? Agora vai ficar lindo. Tchanam! É lindo isso. Bom, o nosso objeto agora está em XML. Certo? Uau! Ó, vamos tentando encontrar aí algum... Você conhece o serviço que retorna a JSON ou XML? Algum serviço na internet que eu vou mostrar aqui? Ah, mas a minha máquina não está na internet. Você não ia mostrar aqui. Eu ia pedir para vocês acharem para eu mostrar aqui. Próxima aula eu mostro. Bom, o que acontece aqui? Ele retornou para mim, ele gravou para mim o objeto em XML. Tá vendo? Ele criou tags para dizer cada propriedade quem é. Tá vendo? Um tag para estado, um tag para idade, um tag para nome. Ele criou lá um cara para dizer qual é a classe do objeto. Certo? Tá em XML. Certo? Agora que está em XML, qualquer linguagem de programação consegue ler e remontar esse objeto. Qualquer linguagem. E até vocês, quando estão desenvolvendo uma aplicação, é ótimo para você inspecionar a serialização. Né? O decoder é a mesma coisa, gente. O decoder é a mesma coisa. Peraí, deixa eu... Ah, não é aqui não. Como é que eu faço o decoder? Eu crio um... Um XML decoder. Certo? Que liga no bofread input stream. Que liga no file input stream. Aí eu dou um read object. Ele lê o XML e remonta o object. E aí eu uso esse objeto na memória. Tá? Aí se eu der um run, ele vai rodar o objeto. Ok. Jason. Eu sempre... Eu tenho que achar a figurinha da máscara do Jason. Para botar aqui. Eu sempre esqueço de fazer isso. Porque ia ficar legal amanhã. Sexta-feira 13. Com uma tesoura assim. Levantando assim. Bom. Jason é uma anotação que vem de... JavaScript Object Notation. Por que que o Jason existe? Ele é um padrão aberto de intercâmbio de objetos. Que foi baseado no padrão do JavaScript. Eu mostrei para vocês um pouco de como o JavaScript descreve objetos. Lembram que eu mostrei isso para vocês? E ele foi incorporado ao ECMAScript e é adotado por diversas linguagens. Qual é o tchananã do Jason? É que o JavaScript é uma das poucas linguagens que tem uma anotação para você dizer o estado de um objeto. Tá certo? Então em JavaScript, eu estou só relembrando porque eu já mostrei isso em sala. Você pode abrir um objeto vazio daquele jeito. Ou você pode criar um objeto assim. Abre chaves, nome, asdrubal, idade 25, por exemplo. Ou, abre chave, nome, unidos da esquina. Imagina que é um time de futebol, né? E aí, se esse objeto tem um objeto que é um vetor, um array, por exemplo. Ele pode abrir o array aqui dentro. Ou você pode ter uma hierarquia, como você tem no XML. Eu posso ter um objeto. Aí, se um atributo dele é um outro objeto, você abre outra chave e define outro objeto. Os estados do outro objeto. Isso é Jason. Você pode usar Jason no lugar de XML para serializar e deserializar objetos. Eu não vou mostrar como faz isso aqui. Você tem que baixar um... Não vem no Java já como default. Você tem que baixar um frameworkzinho desses. Mas é do mesmo jeito. Você pega o objeto e manda serializar. Ele gera um Jason. Você pega o Jason, manda serializar. Ele gera o objeto. É a mesma coisa. Certo? Só que é Jason. Tá? Tem vários sites na internet que você pode buscar dados deles. Certo? E ele te dá os dados em Jason. Aí você pode montar um objeto Java e usar. Certo? Se vocês pensassem, pensem comigo o seguinte. Vocês já imaginavam que vocês podem fazer um jogo que coleta dados da internet? Tem jogos interessantes que coletam dados da internet. Por exemplo, tem um jogo que é para investir na Bolsa de Valores. E esse jogo, ele coleta dados reais da Bolsa de Valores. Para colocar no jogo. Certo? Tem um jogo que é para você apostar em coisa de futebol. E ele também coleta dados reais e resultados, etc. Porque tem esse serviço na web que te entregam, por exemplo, um objeto Jason. Certo? Você pode imaginar que o seu jogo, por exemplo, podia ter dados que você vai lá, coleta da internet, de algum site, alguma coisa que você queira, no tempo real, gera objetos e alimenta o seu jogo com eles. Bom, isso aqui é como serializar e serializar em JavaScript. Eu vou pular essa parte. Existe um pattern extremamente usado para você serializar e desserializar objetos. Certo? E esse pattern é conhecido como Data Access Object. O que é um Data Access Object? A ideia básica é que eu quero pegar meu objeto e quero transformar em um stream de dados. Certo? Aí depois eu quero pegar o stream de dados e quero gerar o objeto. Só que eu quero que isso fique escondido dentro do objeto. Então, o objeto, ele é capaz de se serializar. O objeto, ele é capaz de se desserializar. Ele faz isso. Ele sabe como é que faz isso. Isso é muito usado. Eu vou mostrar um exemplo de código muito simples para isso. Os DAOs que existem por aí, eles são mais complexos. Mas eu vou mostrar um exemplo simples. Então, aqui em Patterns, a gente tem um exemplo de DAO. E nesse caso, eu vou fazer um Bastião DAO. Bastião DAO é um Bastião que vocês todos já conhecem. Nosso camarada Bastião. Só que agora, ele tem dois métodos a mais. Um método write e um método read. Certo? Um método write. Um método write. O Bastião vai se autogravar. Por exemplo, eu recebo um print writer. Eu recebo um print writer. Mas se eu quisesse, eu poderia ser mais genérico. Eu poderia receber um writer. Genérico. E eu criava um print writer dentro. Eu pego meus estados e eu gravo no print writer. Eu me gravo. Tá? Eu tenho um método read. Eu recebo um file buffer reader, por exemplo. E eu me leio. É assim mesmo. Então, funciona assim, ó, gente. O DAO. O DAO funciona assim. Por exemplo, eu criei um Bastião DAO. Normal. Como eu criaria qualquer Bastião. Aí, eu abri um arquivo aqui. Esse cara aqui é um arquivo que eu abri. Certo? Aí, eu chego para o Bastião e digo, Bastião, por favor, grave-se nesse arquivo. Aí, o Bastião se grava. E pronto. Serializei. O outro caminho é... Como é que eu leio um Bastião? Eu criei um buffer read reader e digo, Bastião, leia-se nesse arquivo. Aí, o Bastião se lê. Certo? Então, é o Bastião que a gente sabe como ele se grava e como ele se lê. Isso é muito importante, por exemplo, quando você grava objetos em bancos de dados. Às vezes, a forma como você quer gravar um objeto em bancos de dados não é óbvia. Não dá para fazer serialização automática, como a gente faz aqui. Os objetos mais complexos, não é tão simples só pegar os atributos e tacar num arquivo como eu estou fazendo aqui. Tá certo? Então, é muito comum a gente usar o DAO, em que o próprio objeto sabe como ele se grava e ele sabe como ele se lê. Certo? É um pattern recorrente na programação. Certo? É por isso que se usa muito o DAO para fazer armazenamento em bancos de dados. Você pode pegar um objeto e pode botar num banco de dados. Certo? Bom, o banco de dados pode ser orientado a objeto. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a ideia do banco de dados orientado a objeto é que você pode pegar o objeto e gravar direto no banco de dados. Nesse caso, você não precisa nem de DAO. Certo? Quando o banco de dados é orientado a objeto, você entrega o objeto e o banco de dados pega o objeto e grava. E você nem sabe como. Não é problema seu. Ele grava o objeto inteiro direto no banco de dados, na forma de um objeto. E alguns desses bancos de dados, inclusive, podem fazer, você pode disparar métodos do objeto aqui. Tá? Tem alguns bancos de dados orientados a objetos, para quem gosta da ideia. O DB for Objects é um deles. O Objectivity DB é um outro deles. Mas eles não são muito populares. Banco de dados orientado a objeto, tá? E não são uma coisa muito usada. Uma outra estratégia é que eu posso gravar no banco de dados relacional. Certo? Então eu posso pegar o objeto e aí se usa muito o DAO. O objeto vai se transformar num conjunto de comandos relacionais para ser gravado numa tabela. Certo? Ou lido de uma tabela. Então eu tenho uma conversão, objeto, tabela, tabela, objeto. E aí o DAO é muito usado, tá certo? Tem alguns bancos de dados que aceitam objetos junto com tabelas. Isso é uma outra história, não vou entrar em detalhes. Mas são objetos, bancos de dados mistos. Que aceitam guardar objetos e guardar tabelas. Uma única coisa que não está aqui, eu esqueci de botar essa figura, é que você pode ter um DAO aqui no meio. Então você pode ter uma camada onde o próprio objeto manda se gravar no banco de dados ou manda se ler no banco de dados. Eu entendi uma coisa, tipo, se o próprio objeto vai ter um método para se gravar numa tabela, tipo, cada tabela tem um jeito diferente de se gravar nela. É, porque exatamente, o seu banco de dados tem uma estrutura de tabelas, certo? O objeto sabe quais são as tabelas que se referem a ele e em que tabelas ele tem que preencher os dados para se gravar. O objeto sabe. Então na hora que você manda, você diz, grave-se, ele já sabe aonde ele vai se gravar nas tabelas. Mas eu não sei como funciona, sabe, ela tem um pouco de dados, mas não tem um jeito para a casa, porque ela sempre é extensão, mas não é padronizado. É padronizado. Olha, vocês vão aprender coisas assim em banco de dados. Eu estou mostrando uma visão por alto para vocês terem uma ideia. Existem um banco de dados baseado em documentos, que é a sensação do momento. Por exemplo, tem um banco de dados chamado BaseX. Ele guarda documentos XML. Então você pode pegar o seu objeto, transformar em XML e tacar no banco de dados documentos XML. Ele guarda vários objetos lá. Aí você pode guardar, recuperar. Você pode ter um identificador de chave primária para ir pegando esses objetos ou guardando. Identificadores únicos. Tem banco de dados que guardam JSON. Você pega o JSON e guarda no banco de dados. Por exemplo, CautDB, MongoDB, são as sensações do momento. Você pega esse cara e joga direto em JSON no banco de dados. Aí você pode criar um banco de dados de objetos. Seus. Não é legal? Outra técnica é um banco de dados chamado chave valor. Chave valor. Eu vou pular essa parte do storage. Chave valor é um banco de dados que você tem uma chave e uma string, que é o seu valor. Certo? Se você usar serialização, o valor pode ser ser um objeto serializado. Certo? No formato que você quiser. E aí você pode ter uma chave única para achar aquele objeto. Certo? Então tem gente que usa isso para criar banco de dados onde eles guardam objetos. Eles serializam e guardam. Serializam e guardam. Serializam e guardam. Certo? E na hora de recuperar, ele recupera através da chave e serializam o objeto que vai fazendo assim. Tá? Aqui tem um exemplo, etc. Mas eu não vou mostrar detalhes de como se faz isso. Uma das grandes famosas bancos de dados de chave valor é o DynamoDB da Amazon. Tá? É um objeto, é um banco de dados de chave valor. Uma das vantagens desses bancos de dados é que eles se distribuem facilmente. Você consegue ter bancos de dados distribuído e guardar isso, processar em paralelo, etc. etc, etc, etc. Tá? Então é isso que eu queria falar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, gente. Então nós encerramos por aqui.